Salve, salve família gerações, beleza com vocês? Quem tá aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal? Família, ó, videozinho rápido, básico, rapidinho mesmo, aí só pra mostrar pra vocês, ó O pessoal perguntou pra mim dos filhotes de frisado Então aí, ó, os garotos, tá vendo? Abandonaram o ninho, tem dois dias, eu já retirei o ninho ali Já preciso voltar outro ninho, inclusive porque a fêmea já tá aí, ó, doidinha pra criar de novo Tão meio molhados que acabaram de tomar banho, tá galera? Todo mundo aí, ó, tomou o machão aí, ó, show de bola Filhotões top aqui E a gente tá aqui também com o filhotinho do... Cadê ele aí, ó? Vou mostrar pro pessoal, cadê ele? Ah lá, ó, filhotinho do gambiarra ali, ó Quem perguntou pro Leitão, cadê o filhote? Vocês lembram, galera, que eu tinha tirado um filhotinho só Porque a fêmeazinha tinha chocado só um filhote ali do casalzinho do gambiar Tinha nascido mais ou menos no mesmo dia que esses três frisadinhos aí, ó E aí que eu fiz, coloquei pra fêmea criar Eles criaram bem aí, ó Tá ali o intruso no meio, esses outros aqui são os frisadinhos Ainda estão com a pena lá, mais ou menos Tá começando a crescer bem as penas deles agora Pra ficar show de bola Mas estão aí, ó, os três anadinhos O machão ali, eu ainda vou tirar mais uma ninhada Desse casal de frisados E aí eu vou encerrar a reprodução aí Do casalzinho de frisados Mas olha só aí, ó Que lidão que ficou o filhotinho do gambiarra aí, ó Topetão, show de bola E o frisadinho logo atrás dele aí, ó A mamãe frisada tá ali embaixo O papai tá pendurado logo ali, ó E dessa vez deu bom Não é que a gente conseguiu ainda tirar Pelo menos uma ninhada de frisados Vamos torcer pra conseguir tirar mais uma, né Acredito eu que devo conseguir sim E que vai dar bom Ó, já tá seguindo o ninho ali Deixa eu conseguir já fazer a separação agora Aqui com vocês Deixa eu pegar a grade A partir de agora eu vou fazer o quê? Vou separar eles aqui, ó Pela grade Cadê a gradezinha aqui? Vamos ver se eu consigo já fazer uma pré-separação aqui Pra ficar mais fácil Não precisa ficar pegando esses filhotes na mão aqui, ó Deixa eu ver, pai e mãe já passaram pra lá Não, a mamãe ainda tá aqui Tá pra lá, minha filha Com a mão só é terrível, galera Deixa eu tirar pra cá Deixa eu tirar pra cá Agora passou, foi todo mundo Vamos com calma aqui E vamos ver se eu consigo Eu quero deixar só a mãe e o pai pra lá Que eu não quero pegar a mãe e o pai na mão Mas vai ser o jeito que os filhotes estão tudo correndo atrás deles ali Vamos lá Volta pra cá Sai do meio, garotinho Pronto, agora vamos pegar os filhotinhos Na mão aqui Solta bem aqui nas minhas costas, galera Tá até ruim de enxergar aqui, ó Vou colocar os filhotes pra cá E deixar o pai e a mãe ali Já vou voltar o ninho Vem pra cá você também Cleitão, por que você tira o ninho? Eu tiro o ninho, galera Porque isso não é regra, tá? Mas ele ajuda a desestimular a fêmea aí A ficar arrancando pena dos filhotes Se você deixa o ninho ali Ela fica tão afoita pra fazer o ninho Pra confeccionar o ninho Que acaba dando ruim Então o filhote pulou pra fora do ninho Eu acabo tirando o ninho aí Deixa ele sem o ninho Por um ou dois dias Junto com os pais ainda Depois eu pego Tipo, eu coloco aqui, ó A separaçãozinha da grade O ninho já tá aqui, ó No esquema Já vou voltar o ninho ali O ninho já tá lavadinho, ó Limpinho Colocar o ninho agora ali pra eles ali Daqui a pouco eu ponho o juta Nossa, com a mão só é muito ruim E é isso aí, ó Pronto, já tá feita a configuração Eu tô terminando de trocar a jornal Pulpa ao piste, tudo Amanhã é dia de lavar as grades Esse aqui é o ruim, galera Tô tentando comprar gaiolas, criadeiras Comprar tudo novo Já justamente por causa disso Porque não são todas as minhas gaiolas Que tem grade reserva Então na hora de lavar as grades Dá um trabalho bravo Como hoje já tá tarde Vou deixar pra lavar essas grades Só amanhã Mas olha aí, ó Que show de bola que tá aí, ó Já ficou aí, ó Frisadão ali, tá meio estressado O bico aberto Porque tá estranhando o movimento na gaiola A fêmea tá por aí, ali, ó Tá ali embaixo Vamos continuar tratando os filhotes Vou agora arrumar ali uma Panelinha no esquema Colocar aqui farinhada Umedecida pra esses filhotes Mais um bebedourozinho de água Deixar os pais aí, ó Prontinhos aí Que daqui a pouco Essa fêmea já começa a confeccionar o ninho de novo Pra entrar em uma nova postura Enquanto isso, ó Os filhotões estão aí, ó Filhotinho que também já tá meio estressadinho O mais amareladinho que nasceu foi aquele ali, ó Daqui uns dias as penas Eles começam a frisar Ficar show de bola Vão ficar lindões aí Se bem que o pai e a mãe já estão Até que meio estressadinho Por causa da reprodução Mas logo logo Eles vão estar show de bola Novamente Beleza, galera? Vídeozinho rápido Quem perguntou do filhotinho do gambiarra Tá aí, ó O bichinho aí Sem vergonha Mais uns três frisadinhos Que também já estão show de bola Separei ali Ou na verdade Tô separando mais alguns filhotes Logo logo Eu faço outro videozinho Mostrando pra vocês Os filhotinhos Que vão ser separados agora Beleza? Tamo junto, família Fiquem todos na paz Não esquece de se inscrever no canal Deixar o sininho de notificações Ativado pra não perder novidades Curtir esse vídeo aí Pra ajudar na divulgação Seguir nas nossas outras redes sociais Arroba Tom Geracois Instagram Facebook Cleitão Gerações Número do WhatsApp Na descrição do vídeo E segue também a gente No nosso outro canal Link aí na descrição E no topo dos comentários Tamo junto, família Fiquem todos na paz Forte abraço Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau